Vamos lá, pessoal, beleza? Hoje, aqui é o Ivan do canal Opinion Investimentos, hoje é dia de falar da Alupar, Alup11, que é a UNIC, que é a que tem liquidez, fala do resultado, segundo trimestre de 2023, mas calma, não é só isso não, fala sobre a própria Alupar, porque, como esse é o primeiro vídeo aqui do canal grande, ao menos, sobre isso, uma empresa que está, uma geradora e uma transmissora de energia elétrica, está sendo bastante recomendada. Se você botar Alupar, Infomoney, Alupar, Money Time, vai dizer a nova queridinha, dois analistas, então, quem é Alupar? Lembrando aqui, óbvio, que esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra e de venda, como eu trago relatórios gratuitos aqui, relatórios verbais gratuitos para você não ficar pagando, essa mentirada aí, o pessoal vem dando mentira para você, tem muita gente séria, mas eu sou sério e não estou te vendendo nada, ou se inscreve aqui no canal, qualquer dúvida, deixe seus comentários, comentários, eu respondo a todos os comentários, daqui a pouco já vai ver, no Estados Invest, então, lá, uma holding de controle nacional privado, uma holding, uma empresa que controla outras empresas, está dizendo que nasceu em 2007, no setor de energia, especificamente, segmentos de transmissão e geração, o filetomão é sempre a transmissão, mas ela tem uma geração também boa, está aí na energia solar, também está se destacando bastante, o objetivo, o desenvolvimento e investimentos em projetos no Brasil e nos demais países da América Latina, também Colômbia e Peru, também são alguns exemplos. A companhia 100% privada, um dos maiores segmentos de transmissão de energia elétrica no Brasil, em termos de rádio, a gente tem a Taesa, a gente tem até a IPL, não vou ficar comparando ela com as outras, quem é maior que nós, quem paga mais de vida, não, vou tratar aqui da Alupar. Então, ela tem usinas hidrelétricas, ela tem pequenas centrais hidrelétricas, que são para regiões, cidades pequenas, enfim, um complexo eólico, sim, parques todos e operação. A quantidade aqui está o mapa, onde ela pega, que é Colômbia, ela pega Peru, no Amapá, que é a parte eólica nordestca do Brasil, tem uma diversificação geográfica, isso é interessante, Goiás, tem aqui Espírito Santo, tem alguma coisa em São Paulo, aqui na região sul, no Rio Grande do Sul. Então, a unidade, o H é hidroelétrica, a PCH é pequena centraída elétrica, tem a eólica, unidade fotovoltaica, que é a energia solar. A energia solar, bem pequenininha, mas o tempo vai crescendo. As transmissoras da Alupar possuem uma ampla rede nacional, em operação, pós-molinhas aéreas, substações, enfim. A Alupar participou em 29 empresas transmissoras de energia elétrica no Brasil, com prazos de concessão de 30 anos e uma vitalícia na Colômbia. A empresa que participa de outras empresas também, em relação à companhia DT, as concessões, autorizações de ativos, prazos de 35 anos no Brasil e vitalícia na Colômbia e no Peru. Daí, São José, enfim, aqui tem quantidade de megawatts de cada uma aí. E vou falando com relação ao resultado, destaques, na verdade, vamos dar uma olhada aqui. A questão regulatória, que são os indicadores regulatórios, e tem o indicador, os indicadores de IFRS, que, digamos assim, é a contabilidade normal. O importante é que vamos olhar os meses, né? Primeiro, os seis meses de 2022, com os seis meses de 2023, que é só olhar. Embora não tenha aí uma sazonalidade, com ação em geração, tem. Tem questão das chuvas, mas transmissão não tem. Então, o lucro líquido deu uma queda aqui, de quase 26%, seis meses de um ano contra o outro, com a ação no ano passado. Existe aqui a dívida líquida sobre EBIT 3,7, quer dizer que quase menos de 4 EBIT das pagas, houve um aumento com a ação ao primeiro trimestre de 2023, um aumento também com a ação ao segundo trimestre de 2022. Porém, se a gente for olhar aqui os indicadores regulatórios, a gente vê que a dívida líquida aqui teve uma variação pequena, no societário também, digamos assim, mais interessante, que o lucro líquido, a lupar. No caso aqui, o regulatório teve. A gente leva mais em consideração regulatório, né? São regras mais específicas da ANE, enfim, uma contabilidade diferente. Nos primeiros seis meses de 2023, passam os seis primeiros meses de 2022, houve um aumento aqui de 60%. E a dívida líquida sobre EBIT ficou a mesma coisa. Então, no segundo trimestre de 2022, contou no primeiro trimestre de 2023. E com relação ao preço, ao preço da ação no momento da gravação desse vídeo, claro, isso muda toda hora, R$ 28,46. O importante é olhar a mínima em 52 semanas, olhar a máxima em 52 semanas, olhar esse linho do gráfico aqui nos últimos segundos. Parece um reloginho, em verdade, parece um reloginho. Mentei que em 2020 aqui, a gente pode dar uma olhada aqui em março de 2020, a ação a UNICE, que chegou a R$ 17,36, que encontrou, teve coragem de comprar, não achou que o mundo ia acabar. Comprou muito bem, mas foi. Claro que ele sobe, desce, sobe, desce. Toda vez que dá uma quedinha assim, é um momento de concaso que a máxima, como eu falei, chegou a R$ 30,11, e agora chegou a R$ 28,46. Será que pode chegar a R$ 22,00 de novo? Olha, não sei. Pentei umas notícias ruins aí, a economia piorando. Pode ser, mas não acredito. Mas vamos supor, esse preço de R$ 28,46 é muito melhor do que R$ 30,11. Esquece o dividend yield, tá? O importante é olhar aqui, o preço sobrou. Realmente, 2013 foi subindo, foi subindo, chegou no máximo aqui de R$ 13,89. Mas aqui, depois foi caindo, foi caindo, foi caindo. Em 2021, olha como estava barato. A lupara em 2021, R$ 6,33, Hoje teve R$ 1,50, R$ 1,48, R$ 1,62. O PVP está muito bom. O pessoal fala que ela está sendo uma razoável, pelo que eu estou vendo, que ela é uma razoável pagadora de dividendos. Veja que em 2021 pagou em quatro datas diferentes. Tudo aqui é título de dividendos, gente. Não viu JCP, não veio desde 2014, aqui no Estados Unidos não tem JCP, são só dividendos. Aqui em 2022 foram três datas, e agora em 2023, duas datas, só tem uma que a data como já passou, 16 do 8, mas ainda não tem a data de pagamento fixado. Teve um excelente pagamento aqui, de R$ 1,44, chamou bastante a atenção dos analistas, do pessoal que recomenda ações pagadoras de dividendos. Mas ela tem do potencial, não gosto muito de falar em potencial, mas ela tem aí concessões bastante sólidas, uma diversificação muito boa, é geração e transmissão. Então, eventualmente, uma seca, alguma coisa, geração, aí acaba, a transmissão acaba pensando aí, beleza? Vídeo da aula, perfeito. Um abraço, vou deixar os últimos vídeos aqui, das últimas transmissoras, beleza? Um abraço, até a próxima.